E aí galera, beleza? Hoje eu não achei meu óculos verdadeiro, eu vou ficar com esse, vou usar esse daqui. Esse daqui não chama tanta atenção, ok? O coisinha veio hoje, mas ele não pode ficar aqui aparecendo, porque senão ele vai dar trabalho, ele vai atrapalhar nós no negócio das provas do BTB. É, as provas do BTB. Estamos aqui para a prova do BTB, vamos mostrar para você como se realiza a prova em questão. A prova em questão hoje, deixa eu ver qual que é aqui. Ah, tá certo. É o seguinte galera, a prova, você vai precisar de duas garrafas long neck ou duas garrafas de água mineral. Você escolhe, porque fica ao seu critério o fato de a facilidade de você encontrar. Com as duas dá para realizar. Mas atenção para um detalhe, porque na long neck nem todas as bolinhas de gude que você vai precisar são suficientes para entrar no buraquinho. Tudo bem? Eu fiz uma catação, uma coletânea e não encontrei bolinhas que passassem nessa, mas as bolinhas passam, ok? Então fica aí ao seu critério, faça o teste antes, para você não ser pego de surpresa na hora da realização da prova. Você vai precisar também, então, duas garrafas ou long neck ou duas garrafas de água mineral, uma régua de 30 centímetros e bolinhas de gude. Eu só tenho uma, porque eu só achei uma, não adianta. As outras que eu tenho não entram no buraco, então, vamos lá, não deu certo. Vamos lá, então, você vai posicionar duas garrafas, tá? A 30 centímetros uma da outra, tá? Vamos ver aqui quanto vai dar 30 centímetros. Tá pegando aí na tela, legal? Não, tá pegando 30. Lembrando que na garrafa da frente, de onde você for começar a prova, tem que ter um espaço para a bolinha cair lá dentro, ok? Então é o seguinte, aí, ó, 30 centímetros, opa, espaço demais, volto aqui. Vamos lá, fazer a prova. Aí, gente, ó, é o seguinte, tá? 30 centímetros a régua, as duas garrafas. Lembra, ó, mais um detalhe. Eu coloquei água nas garrafas, porque eu fiz o teste antes, a hora que a bolinha entrou, a garrafa caía. Eu coloquei água até mais ou menos aqui no pé do emblema aqui, independente da garrafa que você escolheu. A prova consiste em você fazer com que a bolinha role pela régua, sem derrubar a régua e caia dentro da garrafa, ok? Então, a bolinha rolando por cima da régua e caindo na garrafa, sua prova estará completada. Detalhe, quem fizer em menos tempo, ganha o pássaro dourado. E o último, ou quem não mandar, ou que ficar, coisado, desclassificado, ó, cai fora do jogo. Vocês gostaram do meu óculos? Então, beleza. Tá bom? Então tá explicado. Duas garrafas. Nesse caso dessas, eu coloquei água até na metade, pra que a bolinha caísse, ela suportasse o peso e não fosse para o berenéu. No caso dessas daqui, não tem essa necessidade, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai pôr a bolinha. Eu só tenho uma, mas é bom que você arrume mais, viu? Porque aí, na medida que uma cai, você já tem outra pra ir jogando. Eu só tenho uma. Aí, você vai ter que fazer isso, ó, tá? Você vai ter que começar do começo da régua, a bolinha tem que enrolar e cair, cair dentro da garrafa. Eu não sei se eu vou conseguir, hein? Eu não vou conseguir! A bolinha é pra você rolar aqui, ó, no negócio. Ai! Deixa eu ver aqui o negócio. Porque tem um lado aqui também da régua que não ajuda, viu? Você presta atenção aí, você faz os testes antes de fazer a prova e mandar, pra você não coisado, você não ser beleleosa. Aí, ó, não vai dar. Será que eu vou ter que levantar? Ó, acho que eu vou ter que levantar, tá? Eu vou ter que levantar pra fazer, porque assim eu não consigo. Mas presta atenção aí, ó, ó, não caiu, também não caiu. Ah, detalhe, se a régua cair, você começa de novo, hein? Você põe de novo a régua, claro, você não vai fazer a régua também, tá vendo? Eu joguei muito rápido, hein? Eu não deixei espaço aqui pra cair dentro do bagulho e do negócio aqui, do coisado. Ó, ai, quase. Não, bolinha, não vai longe, não, que eu preciso de você, filha. Eu preciso de você aqui perto de mim. Não, nada. Também nada. Nada também. Talvez eu vou falar nada nesse vídeo. Nenhum que eu vou parar agora. Lá, filho, era que você caiu da serra. Não cai lá fora, não. Ó, o winner tá aqui, ó, o winner que me ajudou a ganhar o outro big, 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 big coisa. Passou reto. E aí, garrafa, você não vai me ajudar não, filhota? Nada. Aí, a régua caiu. Caiu não, eu que devolvi. Ei, a régua. Eu derrubei a régua, vamos ver qual que é o lado certo. E o tempo está passando. Esse vídeo é um demonstrativo pra você fazer... Ó, né, gente, não reclama não, viu? Você errou, você mandou depois, você mandou atrasado, já era. Chega de ficar reclamando pra caramba, vai. Vai. Vamos lá. Quase. Não vai não. Será que eu não vou acertar? Não tá valendo, a gente acerta. Bora lá. A régua querendo ir embora. Ó, eu sei lá onde que começa, hein? Eu tô começando por um lugar aqui. Ó. Nada também. Olha aqui não. Por que aqui não quer cair, fia? Vamos mais pra trás, então? Vamos mais pra trás? É 30 centímetros, hein? Você pode tampar essa, mas aquela tem que ficar liberada pra agarrar, pra bolinha cair lá dentro, hein? Consegui. Vocês viram, né? Eu joguei aqui, a bolinha escorregou, veio e... Puf, caiu aqui dentro. Vocês podem ver que a bolinha tá aqui, ó. Dá pra ver daí, não? Vou chegar aqui perto, tá vendo? A bolinha tá aí, ó. Então, vocês fazendo isso, quem conseguir fazer primeiro em menos tempo, ganha o pássaro dourado. E quem fizer em último, está eliminado do jogo. A gente volta no próximo vídeo com mais uma dica de prova pra você, do Big Tweet Brasil. Passe no meu canal, eu acho que a descrição, o link vai estar aí na descrição. E também me siga no Twitter, arroba doutor underline agora. Em algum lugar da tela vai aparecer o doutor agora, hein? Ok, ok, ok? Fui!